Na relíquia do Schumacher, maior saudade do quadrado, do novinho, do 2A, do DG, saudade do Jansson, ae, ae abusador, é assim lá Passa o dia, passa a noite, seguimos firme na luta, passa o tempo que for, a saudade não muda Na relíquia do Schumacher, mantendo a contenção, que saudade do paisão montou maior compressão Sofremos a covardia, mas não cometemos ela, quem pulou morreu, essa é a lei da favela Flamengo e o Pato, botando a chapa quente, se brotar no Catarina, vai ganhar renda em frente Condomínio fechado, tá ligado que é mídia, sejam todos bem-vindos, compress do Catarina Condomínio fechado, tá ligado que é mídia, sejam todos bem-vindos, compress do Catarina O que fizeram com os amigos, não vai ficar assim, saudade do Mano China, quadrado e o novinho Cada dia que passa, cresceu de um no meu coração, saudade do Godin, e do meu faixa-mostrão Botava pra fuder, na direção do Dilac, pra sempre na memória, MK Fial tem bala Só de falar dos relíquias, dá vontade de chorar, saudade do Mano Jans, DG e do 2A A falta que vocês fazem, parece que não tem fim, saudade do mais alto, do de Nike e do Tintin Fica com Deus, meu relíquias, meu pitbull de raça, pra sempre na memória, bulo e pedro bala Fica com Deus, meus relíquias, os pitbull de raça, pra sempre na memória, bulo e pedro bala Relíquias do Catarina, saudade que nunca caga Passa o dia, passa a noite, seguimos firme na luta, passa o tempo que for, a saudade não muda Na relíquias do Schumach, mantendo a contenção, que saudade do paisão, montou maior compressão Sofremos a covardia, mas não cometemos ela, quem pulou morreu, essa é a lei da favela Flamengo e o Pato, botando a chapa quente, se brotar no Catarina, vai ganhar resistente Condomínio fechado, tá ligado que é mídia, sejam todos bem-vindos, com pressa do Catarina Condomínio fechado, tá ligado que é mídia, sejam todos bem-vindos, com pressa do Catarina O que fizeram com os amigos, não vai ficar assim, saudade do Mano China, quadrado e o Novi Cada dia que passa, cresce áudio no meu coração, saudade do Gordinho e do meu faixa-mostrão Botava pra fuder, na direção do Dilata, pra sempre na memória, em me encafia o trem bala Só de falar dos relíquias, dá vontade de chorar, saudade do Mano Juss, DG e do 2A A falta que vocês fazem, parece que não tem fim, saudade do mais alto, do D-Nike e do Tintim Fica com Deus, meu relíquia, meu pitbull de raça, pra sempre na memória, Bulu e Pedro Bala Fica com Deus, meu relíquia, os pitbull de raça, pra sempre na memória, Bulu e Pedro Bala Relíquia do Catarina, saudade que nunca acaba Muita atividade cunhosa do YouTube, uma nibela Fica com Deus, meu relíquia, Suzano LEA